A nossa época era cada um para si e Deus para todos. A gente muitas vezes tinha que fretar ônibus para ir para as faculdades, nós pagávamos uma faculdade particular. Então, os professores mais antigos, eles tiveram que lutar muito para a sua profissão, para a sua qualificação. Até uma pós-graduação, nós, eram bem pagas e bem esforçadas. É todo esforço nosso, não tinha que trabalhar. Um registro em outras disciplinas. E aqui foram muitas pessoas que fizeram isso. Então, todo o mérito era dos professores mesmo, sem ajuda. E quando a gente tinha que afastar mais cedo da escola, para uma viagem, tinha que fazer a reposição das aulas. Ninguém sabia nada de mão beijada. Agora, hoje em dia, o Estado já dá, né? Já dá uma qualificação para os professores de primeira quarta, já com curso superior, né? Tudo pelo Estado, o Estado já ajuda. Mas naquela época não, era todo o nosso bolso. Nosso bolso, nosso esforço. É tudo nosso. 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 Obrigado.